A paz do Senhor meus queridos, aqui quem vos fala é a cantora Débora Medrado e estou aqui com a irmã Raquel Dias, ela é a compositora do hino Eu Aceito e eu gostaria que ela contasse um pouquinho pra vocês do testemunho do hino como que Deus deu este louvor pra ela. Paz do Senhor a todos, irmãos, ouvintes. Então, quando eu tive a terceira gestação, eu não poderia mais engravidar então minha filha já veio através de um milagre. Só que com dois meses, ela teve vários refluxos, alguns problemas e levamos ela pra fazer alguns exames e constataram que ela nasceu com atresia de vias biliares. E no momento, eu achei que seria fácil, mas a caminhada foi bem difícil. Ela fez a primeira cirurgia com dois meses de idade e a partir daí foram muitas lutas, com quatro meses ela foi pra UTI com uma hemorragia autodigestiva, com seis meses ela também ficou internada e perto de um ano, descobrimos através do exame que ela precisaria de um transplante de fígado e eu poderia ser a doadora, fiz muitos exames e ocorreu tudo bem até então. Mas, com o passar do tempo, devido a algumas complicações ela pegou muitos vírus, H1N1, citulomegalovírus e foi ficando cada vez mais difícil até que ela chegou a ser entubada e quando ela foi entubada, parecia que meu mundo tinha desabado eu não tinha mais chão, parecia que eu não tinha mais força e tudo que eu sentia naquele momento, eu comecei a escrever no papel pedindo pra que Deus me aliviasse um pouquinho e eu orava, lá nós não podíamos orar na UTI, lá dentro, só em pensamento eu ia no banheiro, chorava e pedia pra Deus dar um alívio pra minha alma foi quando o Espírito Santo de Deus falou comigo dizendo o que ele iria fazer do jeito dele e então, a partir daquele momento quando ela foi entubada, depois de cinco dias sem se alimentar eu já não suportava mais, eu comecei a escrever e a pintar um lindo lugar a qual que iria estar naquele momento junto com ela e a partir de então eu comecei a escrever o hino dizendo, Senhor vai doer em mim, mas eu aceito faça na minha vida a sua vontade e de repente eu ouvi como se fosse uma orquestra cantando e eu segurei ela durante horas no meu colo durante quatro horas chorando, pedindo pra que Deus confortasse meu coração até mesmo pra que mudasse o meu coração naquele deserto que eu estava passando foi quando eu consegui expressar a minha dor através do hino eu aceito a qual o Senhor me deu naquele momento e o Senhor recolheu ela naquela mesma semana depois que eu entreguei nas mãos dele e disse, Senhor vai doer, mas eu aceito vai ficar tudo bem e foi difícil aquele momento mas eu pude entender que foi a vontade de Deus e que a promessa que ela tinha de tocar órgãos ela tocou muitos corações e muitas pessoas compreenderam que na vida nós devemos aceitar a vontade de Deus não da nossa forma mas sempre da boa maneira que o nosso Deus faz amém? amém Deus abençoe eu que agradeço amém amém digno santo ó cordeiro graça e honra eu te dou descobri que seu amor é sem fim ó meu senhor vale eu Eu estou tão ferida Só o que se resta pó e cinzas Dentro de mim sinto algo sem fim Ó Deus, me ajude a seguir As lágrimas dominaram os meus olhos Meu coração não aguenta mais bater É tanta dor, tanta luta e sofrimento Ó Pai, muda-me por dentro Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito No vale eu estou tão ferida Só o que se resta pó e cinzas Pois dentro de mim sinto algo sem fim Ó Deus, me ajude a seguir As lágrimas dominaram os meus olhos Meu coração não aguenta mais bater É tanta dor É tanta dor, tanta luta e sofrimento Ó Pai, muda-me por dentro Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Vai doer, mas eu aceito Vai doer, mas eu aceito Obrigado.